Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta sexta-feira, dia 22 de março. Eu sou o Diego Gimenez e o nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Faço sempre o convite para você assistir também o VGSA, que é o nosso programa semanal com os presidentes das grandes empresas do país. No ar todas as terçaceiras, comigo na hora do almoço. Não deixe de conferir, coloca aí na sua rotina. As Bolsas Europeias e os futuros americanos são negociados em alta nesta manhã. Lá fora, as Bolsas Americanas seguem renovando seus recordes. Aqui no Brasil, o governo federal registrou mais um mês de arrecadação recorde de impostos. Foram mais de R$ 186 bilhões arrecadados em fevereiro, a maior cifra para o mês desde o início da série histórica, há 30 anos. As medidas de arrecadação mostram seus efeitos neste início de ano, assim como o aquecimento da economia brasileira por meio dos setores do comércio e também dos serviços. Na Bolsa de Valores, o Ibovespa fechou mais uma sessão em queda pressionado pela Petrobras. A estatal não reajusta o preço da gasolina há mais de cinco meses. E os valores estão defasados em relação à paridade internacional, cerca de 20% segundo a Abcom. Isso é o equivalente a mais de R$ 0,60 por litro de gasolina. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Renoir Vieira, sócio da Itapeva Investimentos. Renoir, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você pela participação, Renoir. Vou começar falando sobre um caso que nos chamou a atenção ao longo da semana, a Magalu. Teve resultado do quarto trimestre do ano passado, a empresa voltou a dar lucro depois de mais de dois anos e os executivos da empresa enxergam o momento como um momento de virada. As ações ainda não responderam tão bem assim. Quero entender se na sua avaliação, de fato, é o momento de virada para os próximos trimestres e se esse aquecimento da economia no início do ano será suficiente para expandir a recuperação das varejistas como um todo. Por favor. Bom, acho que o resultado realmente foi bom. Apesar de o mercado não ter, eventualmente, não ter gostado tanto, pelo menos não refletiu nas cotações, eu diria que o resultado foi bom. O que atrapalhou, talvez, um pouco a percepção do mercado foi a expectativa de um aumento de CAPEC e aumento do número de funcionários na parte de desenvolvimento de LEP da Magazine Luiza. E acho que a economia melhorando, como você disse, com alguns setores da economia já se aquecendo e com a taxa de juros ainda em queda, nós devemos sim ver uma recuperação na exportação dos varejistas. Agora, de qualquer maneira, as empresas, de certa forma, já têm feito alguma lição de casa no sentido de diminuir custos, de tornar suas estruturas mais eficientes, de liberar capital de giro. A Magazine Luiza mesmo liberou bastante capital de giro nos últimos trimestres. Eu acho que é uma questão de tempo até isso se refletir nos preços das ações. Você acha, então, que, de fato, foi um momento de virada? As expectativas para os próximos trimestres são melhores em relação ao ano passado? Ou, então, esse resultado do quarto trimestre, esse lucro, depois de mais de dois anos, não foi um ponto fora da curva? Eu acho que é um momento de virada para todos os setores cíclicos. E consumo discricionário certamente é um setor cíclico importante. Inclusive, os varejistas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e vestuários deveriam reagir, de certa forma, mais rapidamente do que outros setores cíclicos também, como, por exemplo, construção civil ou incorporação. Então, realmente, acredito que seja, sim, um momento de virada. A empresa também fez aí uma lição de casa, fez um aumento de capital importante. Então, acho que tudo isso vai contribuir, sim, para que os resultados comecem a melhorar. Acho que é um pouco cedo para dizer que isso vai se transformar numa tendência a partir do quarto trimestre, mas, certamente, nós já temos visto alguma melhora desde o terceiro trimestre, para ser bem justo, e o quarto trimestre acho que foi, sim, bom. O mercado talvez esteja olhando aí para outros fatores, como aumento de CAPEX, aumento de funcionários. Isso tudo, acho que assusta ainda um pouco o mercado diante aí de um cenário que ainda é, de certa forma, nebuloso, né, Dias? Certo, Enoar. A gente está vivendo um cenário, no mínimo, curioso. As taxas de juros nos Estados Unidos seguem inalteradas, a expectativa de cortes ficou lá para o segundo semestre, mas, ao mesmo tempo, lá fora, as bolsas americanas renovam os seus recordes dia após dia, ao contrário aqui do Brasil e Bovespa, está na casa dos 128 mil pontos. A gente tem a questão da inteligência artificial, as empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. De fato, é esse boom que está renovando os recordes das bolsas lá fora? Ele tem data para acabar? E por que a gente não enxerga esses impactos positivos aqui no Brasil também? Essa é uma pergunta muito importante, uma que eu recebo com alguma frequência. Bom, acho que, primeiro, temos que analisar aí a atitude do FED. O FED, de fato, manteve a taxa inalterada, mas no dot loss, que é basicamente uma projeção do que os membros do FED acreditam que vai acontecer com a taxa de juros, manteve aí cortes para o futuro próximo. O que indica aí um corte a partir de junho. Isso claramente animou o mercado. Animou bastante o mercado, especialmente diante de uma expectativa, de alguma revisão das expectativas do FED, em função aí de dados piores da inflação americana em janeiro e fevereiro. Então, isso tudo contribuiu aí para uma visão mais positiva do mercado, apesar da manutenção da taxa de juros em níveis historicamente elevados. E, ainda assim, mantendo essa perspectiva de queda, apesar dos dados ruins. De fato, o que nós temos visto é um ânimo muito grande do mercado com inteligência artificial. Eu acredito que esse ânimo seja correto. Se você olhar as empresas de inteligência artificial, realmente elas têm travido produtos para o mercado que são revolucionários. Se você olhar, hoje muita gente ainda usa o chat GPT para questões mais de brincadeira do que para alguma coisa séria, mas já tem iniciativas de empresas para incorporar isso aos seus processos produtivos, ao atendimento de clientes, até a outras áreas de inovação. Não só o chat GPT, que é só uma das ferramentas, mas muitas outras ferramentas têm sido utilizadas recentemente. E eu acredito que isso vai, sim, trazer uma economia muito grande e um aumento muito grande da eficiência na economia global. E, à medida que isso acontece, os lucros das empresas devem aumentar, assim como deve se expandir também a economia como um todo. Um outro aspecto que é pouco comentado, que eu acho que nós devemos explorar, é que a tecnologia, o aumento da produtividade na economia como um todo, é deflacionário. Ou seja, isso gera uma pressão de preços para baixo. À medida que isso acontece, isso joga as taxas de juros estruturais para baixo. Então, isso também pode contribuir para que o mercado como um todo suba de patamar por uma taxa de juros de equilíbrio menor. Então, isso é algo que é pouco comentado e que, certamente, a tecnologia e vários desses casos de inteligência artificial ainda vão trazer de benefício para os mercados. Agora, sobre a última parte da sua pergunta, do porquê nós não enxergamos isso ainda no mercado brasileiro, Diego, eu acredito que isso tem muito a ver com o fato de que as empresas brasileiras, para o bem ou para o mal, são empresas ligadas a uma economia mais antiga, a aspectos mais antigos da economia. Então, se você for ver, 40% do índice brasileiro é bancos tradicionais, não bancos digitais, mas bancos tradicionais, e commodities, Petro e Vale. Essas empresas, embora eu acredite que elas até possam se beneficiar de alguma forma, de inteligência artificial e etc., especialmente os bancos e as empresas de commodities também podem se beneficiar de uma taxa de juros no futuro de equilíbrio mais baixa, elas não são imediatamente afetadas e não são imediatamente precificadas nesse sentido. Então, acho que é um pouco disso. Tragicamente, o Brasil não tem muitas empresas inovadoras listadas em bolsa. Vou pegar esse finalzinho da sua resposta como gancho, você bem disse, o Bovespa tem como suas maiores empresas listadas, Petrobras e Vale. E atualmente, o governo federal tenta encontrar maneiras de interferir na Petrobras e na Vale. A Petrobras é estatal, tem a questão da defasagem dos preços dos combustíveis, que tem chamado a atenção nessa semana, isso depois da questão dos dividendos, na semana retrasada, que pegou o mercado de surpresa e acabou provocando uma queda de mais de 10% das ações. A questão da Vale, a interferência, a possível indicação de Guido Mantega, e agora teve até um conselheiro da Vale que renunciou, porque disse que o processo de sucessão de Bartolomeu à frente da companhia está sendo conduzido com uma nefasta influência política. Então, você avalia que o fator do Ibovespa não andar para frente, do Ibovespa ficar ali estagnado, movimento oposto ao das bolsas americanas, tem também como raiz as próprias interferências do governo nas empresas que estão listadas? Olha, esse é um aspecto interessante do Brasil, que traz muita volatilidade para o mercado e eu acredito sim que contribua para manter os múltiplos das empresas brasileiras mais baixos do que poderiam ser. A respeito de Vale, acredito que nós estamos em um momento ruim do ciclo econômico global para commodities. Se você observar aí, a maior parte das commodities tiveram alguma depreciação nos seus preços. O minério de ferro até subiu recentemente, mas é uma realidade que a economia chinesa, que é o principal cliente da Vale, está passando por dificuldades, especialmente nos setores que demandam aço e minério de ferro, etc. São os setores industriais e também o setor imobiliário chinês, que passa por uma crise que é de múltiplos anos, já é uma crise antiga. Mas certamente que a interferência política, particularmente na Petrobras, e essa tentativa de interferência política na Vale, afasta o investidor, especialmente o investidor estrangeiro, do mercado brasileiro. E isso é uma coisa que prejudica a dinâmica do mercado brasileiro e o investidor. No fim, o investidor brasileiro, que inclusive é o governo. O governo tem participações importantes em empresas listadas, e essa interferência acaba por depreciar o próprio ativo do governo. Renovar, o elevado número de empresas em reestruturação aqui no Brasil, principalmente as listadas na Bolsa, americanas, light, oi, eu devo estar esquecendo alguma com certeza, isso também afasta o investidor estrangeiro, também aumenta o risco de se investir no país, e o próprio apetite das empresas brasileiras de abrir capital na Bolsa de Valores? Essa é uma excelente relação que você faz, Diego, a respeito do quanto os eventos de crédito no mercado têm atrapalhado no mercado de capitais como um todo. E eu diria o seguinte, você tem casos diversos do mercado brasileiro, então se você for observar, Diego, tem o caso, por exemplo, de americanas, que é uma fraude, e você tem o caso de light, que é um outro negócio, é um outro problema. O problema da light foi gerado ao longo de muitos anos de roubo de energia no Rio de Janeiro, em que, digamos, 40%, 50% de energia consumida é consumida sem pagar por isso. Então, isso gera uma pressão muito grande sobre as finanças da empresa. A empresa recentemente apresentou um plano de recuperação judicial que, na minha opinião, é bom, é correto, os menores credores vão receber integralmente, depois tem aí faixas de desconto, opções de conversão, então tem muitas opções aí para a empresa se reestruturar, e acho que falta também aí uma contribuição do regulador de entender que a tarifa tem que ser diferente em mercados em que não tem aí a segurança de que a empresa vai conseguir cobrar pelos serviços prestados. O caso de americanas, esse sim, tira, digamos assim, o investidor do mercado, porque mostra que houve, de fato, uma fraude, essa fraude é grave, acho que, enfim, está, digamos assim, provado que houve essa fraude, e isso, de fato, afasta o investidor, não só estrangeiro, mas também compromete a credibilidade do mercado como um todo. A respeito da sua pergunta de se diminui o ímpeto das empresas, eu acho que não diminui o ímpeto das empresas de virem para o mercado aberto. Eu acho que o que acontece é que essas empresas encontram mais dificuldade, porque, diante de todos os problemas que temos no mercado no momento, nós não temos aí as funções necessárias para abrir uma janela de IPO, ou seja, não tem apetite de risco no mercado suficiente para que, de fato, tenha, para de que fato tenha aí as funções para que novas empresas consigam fazer listagens na bolsa. Certo, Renuá, para fechar o nosso papo, quero falar um pouco de carteira de investimentos também, porque o Fed mantém os juros elevados nos Estados Unidos, o Copom sinaliza menos cortes no horizonte, e falamos das interferências do governo nas maiores empresas do Ibovespa, Petrobras e Vale. Tem para onde fugir? Tem setores para alocar o capital diante de todas essas incertezas e variáveis que nos rondam diariamente? Com certeza, sempre tem alternativas. Eu, inclusive, acho que Petrobras e Vale são das piores alternativas realmente no mercado brasileiro, e se você for observar, eu diria que os setores cíclicos vão performar, eu diria que a gente pode pensar aí nas empresas que têm um viés mais tecnológico, essas empresas eventualmente vão performar. Os próprios varejistas, tanto de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, e também de vestuário, acredito que o setor de transporte possa performar. Recentemente nós tivemos aí boatos, inclusive sobre uma possível fusão entre Gol e Azul, eu na ocasião disse que isso seria provavelmente bom para as empresas e para o mercado que isso acontecesse, essa consolidação. Você veja que em muitos países tem apenas uma companhia aérea, na Suíça, por exemplo, tem uma companhia aérea, em vários países europeus tem uma única companhia aérea, e eu acho que no Brasil se tiver duas operando, Latam e o que quer que seja que venha a ter essa fusão possível, que ainda não está certo o que acontecerá, operando essas duas empresas, eu acho que seria positivo para o mercado em termos de margem, talvez o consumidor não ficasse tão feliz, mas o investidor certamente ficaria, e também aí tudo que tem um viés realmente tecnológico, eu acho que pode ter uma performance boa nos próximos meses. Além disso, se você observar, nós tivemos aí, Diego, uma queda muito acentuada de várias ações na Bolsa, e talvez em alguns casos aí, os investidores estejam jogando o bebê junto com a água da bacia. Então tem que observar com cautela o que pode fazer sentido, mas no geral, eu acredito que os setores cíclicos vão performar bem, e tudo que tiver um viés tecnológico também tem aí um potencial relevante. Tá certo, Renan, obrigado pela participação aqui no Veja Mercado, prazer falar contigo, e as portas do programa estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, e até uma próxima. Valeu, até mais. E eu vou chamar mais uma vez aqui no Veja Mercado, a Juliana Machado, para falar sobre finanças com a gente. Ju já se junta aqui conosco, seja muito bem-vinda ao Veja Mercado. Já começo falando da minha pergunta, a gente teve Copom Fed nessa semana, o Copom cortou as taxas de juros em meio ponto percentual, como se esperava, mas tirou o plural para as próximas reuniões, ou seja, teremos mais um corte, depois não sabemos. Como é que essa nova sinalização do Copom afeta o apetite, a renda variável, a bolsa de valores, e também os títulos de renda fixa? Juliana, bom dia e bem-vinda. Bom dia, Diego. Bom dia também ao pessoal que está aí vendo a gente. É um prazer estar aqui de volta. Agradeço o convite. E vamos falar de Copom, vamos falar de Comitê de Política Monetária. Sem dúvida foi a decisão mais importante que a gente teve aí na semana. A gente teve as informações divulgadas aí junto, na Superquarta, que a gente chama, que foi junto aí com a decisão de política monetária também nos Estados Unidos. As decisões em si não trouxeram nada de muito novo em relação ao que era esperado aí pelo mercado. A gente teve uma manutenção da faixa aí de 5,25% a 5,5% na taxa básica de juros nos Estados Unidos, e um corte para 10,75% da Selic aqui no Brasil, ou seja, um afrouxamento monetário aqui no Brasil que está continuando e que tem mais um corte, pelo menos para acontecer, como você bem colocou aí que o Banco Central fez essa alteração aí na linguagem, colocando no singular, indicando que pode haver apenas mais um corte, pelo menos aí no curto prazo, pelo menos nas decisões mais próximas que a gente tem. E lá fora indicativos de que o afrouxamento monetário, ou seja, a possibilidade de corte de juros, pode vir aí a partir do segundo semestre, a partir ali de junho. Então os investidores ficam bastante de olho nessa configuração aqui, onde nós temos um ciclo de política monetária no Brasil, se encaminhando ainda com espaço para cortes, mas já olhando para um fim de ciclo, enquanto nos Estados Unidos temos aí a possibilidade de alguns cortes que devem ajudar, inclusive, no fluxo de capital para mercados emergentes, incluindo o Brasil. E nesse contexto, é claro que a gente não pode deixar de mencionar quais são os possíveis efeitos aí para mercados, e sem dúvida o grande destaque, segundo vários analistas e gestores que nós ouvimos aqui do nosso lado, a gente tem aí de fato uma predileção, uma observação de títulos ligados à inflação, que são as NTNBs, como eram chamadas, as notas do Tesouro Nacional Série B, que é o IPCA+, basicamente. É o nome do título hoje, popularmente conhecido como IPCA+, que são títulos que pagam um prêmio em relação à inflação. Então você tem ali, ele remunera a inflação, mais um prêmio para o investidor que carrega aquele título até o vencimento. Considerando o curto prazo, que a gente está fazendo uma observação mais de curto prazo, os analistas e os gestores estão aí observando esses títulos, porque a gente teve um repique da inflação esse ano, um repique importante, que até o Banco Central fez questão de mencionar ali na sua comunicação da decisão de juros, bem importante de notar justamente essa evolução da inflação, e nesse contexto os investidores têm observado uma proteção para esse cenário nesses títulos atrelados à inflação. e também alguns gestores que fizeram movimentações marginalmente positivas, marginalmente de compra em Bolsa, tanto em Brasil quanto nos Estados Unidos, levando em conta esse cenário, Diego. Tá certo, Juliana. Obrigado pela participação, sempre muito rica em detalhes, e até uma próxima. Muito obrigada, Diego. Até a próxima. Valeu, até mais. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos aos assuntos que serão destaque ao longo do dia, porque as bolsas americanas seguem renovando seus recordes dia após dia, e isso estimulado pelo boom do setor de tecnologia, sobretudo NVIDIA. NVIDIA, para vocês terem noção, praticamente dobrou de valor só em 2024. O mercado ainda se atenta aos rumos do Fed e também do Copom aqui no Brasil. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em alta de 0,5%, cotada a R$ 4,99, e os turos do Ibovespa caem. Caem 0,5% nesta manhã. A defasagem dos combustíveis brasileiros pela Petrobras será assunto também ao longo dos próximos dias. A estatal não mexe nos valores há mais de cinco meses. Agora sim, ponto final na edição de hoje do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nosso programa, você sabe bem, é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Bom final de semana para você, bom descanso e até semana que vem.